A gente não tá se falando porque que tu me chamou aqui, qual babado? Cara, é uma missão irrecusável que tu não vai acreditar. Lembra do Richard Picadinho, aquele criminoso que foi condenado por vender carne de animal exótico? Claro que eu lembro, foi um escândalo, e daí, pô? E daí que ele pagou fiança, foi liberado, sabe o que mais aconteceu? Vários pandas sumiram do viveiro de Xangai e estão aqui em Los Angeles. Não acredito que você vai me dizer que eles estão na nação do Richard Picadinho. Com certeza, eles estão lá e a gente tem que resgatar eles urgente. Eles devem estar sendo torturados, coitados. Ah, eu adorei Los Angeles, eu também caí. O corpo inteiro estremece, muda a cor do céu do ar, onde ela ainda aparece, é a rainha do mar. Rebanjá, arroia, adoiá, rainha do mar. Rebanjá, adoiá, adoiá, rainha do mar. Bora, Jojo, nenhum panda morre hoje se a gente puder impedir. Ah, eu já tava com saudade diferente. Hoje o babado é sério, hein? Olha, eu vou apanhar a boleca, eu tô passando mal. Ah, tá, sobe, sobe, sobe. Oh, calma, por que que tu alugou essa lata velha pra gente ir? Ah, tu acha que os panda vai caber num coça sedã? Só na tua cabeça mesmo. Olha, não quero me tratando com groteria não, hein? Ah, você é um amor, né? Esquecer você, não deu trabalho nenhum. Foi minha mão na tua cara, um dedo no teu cunhacador, foi papo. Foi papo. Olha, Jojo, Jojo, volta, volta, volta. Gente, aonde? Aqui que é a mansão do Charles Piccadillo. Charles Richard, né? A maior mansão aqui, os três andares, igual a casa da Suzana Vieira. Aham. Vamos descer, vamos descer. Cuidado aí, hein? Vamos entrar furtivamente. Ah, gritando desse jeito furtivamente. Ah, vai tomar um... U, ye, u, ye, u, u, u. Estão na piscina. U, 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 u. Parece até que estão de férias, quem diria que esses bichos estão prestes a morrer? Uhum. Eles são inocentes, Jojo, eles não sabem, eles são simplesmente vítimas dessa situação. Tá, vamos resgatar eles antes que o Piccadillo chegue aqui. Oi, pandas, fiquem calmas, eu vim aqui pra resgatar vocês. Oi! Ai, não sei a gaçanete! Eu já vi que isso vai dar merda. Eu tenho cara de gastanete, seus filhos da puta? E eu não gostei, vou falar com o Richard Picadinho pra te demitir Ah, tu sabe que ele é o Richard Picadinho, é? Claro, ele vende picadinho vegano Maralho, deixem de ser burros, ele foi condenado por vender picadinho de carne de animal exótico Botando animal exótico aqui Ah, tá, e vocês são o quê? Pandas E vocês acham que vocês estão fazendo o quê aqui na mansão do Richard Picadinho? Ele convidou a gente pro jantar de sexta-feira O jantar vai ser vocês, seus porra Ela tem razão Jesus Não, queria ver ele rapidinho A gente vai clicar sempre Bora, bora, bora então, bora A hora de ver se dá, todo mundo fala de Jesus Jesus, para de cagar regra, vamos embora que o nosso tempo tá apertado Eu sou a estrela do grupo É o mais gordo, esse servido, seu brato, assim, seu não, hein Ah, seus pandas rebeldes Pra você ver o que eu faço com você Ah, eu não quero ouvir discussão da tripulação não, cala a boca Esse panda mandou o cala a boca? Mandou Quem vai fazer picadinho de panda sou eu Mentira dessa que eu sou vegana Ô Henrique, eu tô achando que a gente tá sendo sequestrado por essas sapatórias É o quê? Fala abaixo, Caí Ah, vocês não estão acreditando não, eu vou levar vocês lá no matadouro deles Só acreditamos mesmo Meu Deus do céu, como é que foi acabar minha carreira tendo que provar a coisa pra panda? Ah! Garota! Ui, freada que tu tá dando Quer dirigir? Ô, liga o rojo aí! Ai, ai Liga, garoto Tá Ai, 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 eu só quero te ter Ih, chegamos, ó, é aqui, ó Ah, é Richard Haven, né? Aham Te envolver, te seduzir Vamos descer Ó, se liguem, hein, aqui é perigoso pra cacete Se ele chegar aqui, a gente tá tudo morto Oi, batalho Mas todo mundo vira linguiça Joga a frente, cara, deixa esse cheiro Olha o cheiro de carniça desse lugar, gente Bora, bora, bora Onde já se viu? É, aqui que vocês iam parar se vocês continuassem lá Deus me livre! Aqui, ó, que bizarro O tanque que eles cortam é a cabeça dos panda, ó Aí o sangue desce por ali e vai tudo pro ralo Como é que tu sabe? Garoto A essa altura do campeonato você ainda tá me questionando É, é que eu tenho argumento pra tudo Pois é, você não estudou porque você não quis Se vocês soubessem o cara que vocês estavam se metendo Saberia que ele é dono disso tudo aqui Aeeeeee Se argumentou, meu, se argumentou, meu Gente, me pariu isso Tá achando que eu sou as otárias das tuas cuidadoras que você pinta e borda? Quando eu peço, não sabe que eu sou capaz, não Olha só essa imundícia aqui, ó É pelo de panda Pelo, banha de panda Caraca Vocês não acreditam em mim, ó Eles sabem fazer o quê? Perfume, sabão Jesus Esse tonel aqui, ó Eles usam sangue de panda pra fazer batom, seus idiotas Aqui, ó Ah, vambora que eu tô enojeada Testado em animais Olha esse borrão de sangue aqui, ó Deve ter tomado um facadão na barriga Viram só a cilada que vocês estavam metidos? É, é verdade A gente é grave Pois é, vocês não deviam estar aqui em Los Angeles Eu vou levar vocês pra aeroporto Eu tenho um jatinho que vai levar vocês de volta pra casa Daqui a pouco o piloto tá chegando lá Caraca, o tiro tá comendo no fogo Tá comendo Quase não tem tiro Vamos, meninos Jete Ué, cadê o tiro? Cara fogos Bora, eu vou em cima que eu tô... Só basta você me ligar Ah, ah, ah Minha cabeça tá explodindo Que eu tô correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, 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 ah Alô É o comandante Hamilton Sopra aí, porra Com o telefone Comandante Hamilton Opa Eu tô perto do aeroporto Eu tô com uma urgência Eu quero um plano de voo Ah, agora que eu não tenho jatinho? Claro que eu não tenho jatinho, né Não ia ser da Ludmila, ela nem tem Só que tem um problema Eu só consegui meia hora Ah, tá, pode ser em meia hora Ah, beleza Eu vou deixar os passageiros no aeroporto, no hangar Aí ele chega, já pode levar E é pra onde voo? Direto pra Xangai Sem escala Não quero ver mais a cara desses panda na minha frente Valeu Vou mandar um amigo lá pra você Tá, querido Fico se devendo essa Vou cobrar aí Ih, vai ter que mamar o bigodeio É, o quê? Nada, obrigado Respeita o comandante Tá, querido Tantagem de clima Tamo jogando O Tantagem de clima O Inferno O quê, garota? Eu peguei a entrada errada, agora eu tô por cima Eu tinha que estar lá embaixo Puta merda Ah, não vou voltar não, vou descer daqui Não quero nem saber Segura aí, gente Não vai ser o carro daqui de cima não, né É evidente que sim A gente vai ser o carro daqui de cima não, né? Garota, a gente vai se machucar Um, dois, três Ai, Jesus, o que me telefone Já Segura, senhor Ai, meu, meu Ai, minha barriga Ai, ai, ai Ai, a gente vai quebrar Ai, tu quer, ai, ai Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem? Como é que eu vou também? Você tirou o carro de cima Ah, fora de drama Ó, aja naturalmente que o segurança tá ali Eu não tenho credencial Ô, boa tarde, boa tarde Boa tarde, ouvir, esse é só o meu hangar Ah, tem credencial É isso, é de picadinhos Ah, perfeito, vai lá, vai Ele é meu pai, o Richard de picadinhos É, o meu sonho é ser feito de picadinhos por ele Tá, já chega, já chega, já deu, já acreditou Mas melhor a gente meter ao pé logo Ah, lá, lá está o hangar e o avião Daqui a pouco o comandante chega aqui Nossa, que já tinha o livro Ah, obrigado, tenho vários Tu sabe que ainda tá pegando esse, né, Anitta? Parece ser mentirosa Querido, eu pratico oponopono Tenho que declarar as coisas que eu quero Bora, gente, desce dessa merda Ah, o Richard tem vários desses aí Ah, que bom pra ele Deve ser bom mesmo entrar no mercado negro de carnes proibidas Quem sabe eu não vendo vocês três e cumprir Ah, foi mais Carota, que é isso, leveza Que é leveza, senta no pudim Olha só, o avião já tá aqui O plano de voo já está feito Daqui a pouco o comandante chega Vocês vão entrar nesse avião e vão sumir da minha vida Vocês entenderam? Entendemos Ai, que ótimo Quando chegarem lá me mandem um zap Falou Bora, Jornal Você tá correndo desse jeito, garota? Tô cansada, meus joelhos e a minha rótula, tá? Tu que, garota, você não sabe onde a gente se meteu, não? Troco de carne e de animal proibido Se esses caras chegam aqui, minha filha, a gente tá morta Ué, o que é esse carro? Ah, peguei emprestado, depois eu largo na estrada Gente, a gente salva o pando e rouba o carro Não tem coerência, mentira Ah, minha filha, esse tranco que a gente for fazer, a gente vai procurar coerência Já foram? Foram Você não tá achando que a gente vai seguir o plano dessa mulher, não, né? Claro que não Mesmo que a gente voltar pra Xangai, esse cara vai continuar caçando panda Vai caçar nossos irmãos, vai pegar outros animais A gente tem que dar um jeito nele, tem que dar lição nele Mas você sabe onde ele tá? Você não presta atenção, enquanto a gente tava tomando banho de piscina e comendo uva Não Ele falou que vai jogar golfe, cara, golfe, só tem um campo de golfe Bora meter o pé, você vai levar a gente pra lá Você sabe dirigir, cara aí Claro que ele sabe Eu passo a enfrentar momentos de dor Mas isso não vai Não vai Não vai Calar meu louco Ali tá ele, o açougueiro safado, ó Ah lá Jogando com amiguinho, né? Tá aí, né? O que vocês tão fazendo? Aqui a casa de pano, né? Aqui a casa de pano, né? Aqui a casa de pano, né? Eu não mandei vocês ficarem em casa Eu não mandei vocês ficarem em casa Eu acho nele que sacanagem, né? Tudo dá de sacanagem comigo, né? Então você também Seu merda Polivente Então vocês queriam jantar a gente Mas os únicos que foram jantados foram vocês Vamos pro Play 100? Eu adoro, vamos lá Agora que a gente acabou com esse merda A gente não precisa voltar pra Xangai